Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje a nossa receita, nós vamos fazer um doce, uma sobremesa muito conhecida e aqui em Pernambuco é das sobremesas que as pessoas mais gostam. Então é a cartola, que é feito com a banana frita, queijo de coalho frito e a minha eu também boto mussarela, né? Tem gente que não bota, mas essa eu digo assim, eu sempre acrescento alguma coisa nas minhas receitas. Sempre muda! A gente começa, veja, pode ser a banana, aquela banana prata e essa aqui é a banana comprida, que é aquela de cozinhar, só que quando ela fica muito madura, eu não gosto de cozinhar, aí eu aproveito e frito e ela fica mais gostosa, a cartola assim. Então nós vamos para aqui, vamos assinar o fogo. A gente já começou fritando uma espadinha, para não ficar o vidro muito comprido, aí eu fritei já umas bananas. E o queijo. Eu sempre boto assim, um pouquinho de óleo e a manteiga, porque senão queima, isso aqui já foi a banana que ficou pegada. E o queijo é muito simples, esse é o queijo de coalho já fritinho, tá certo? Bem tostadinho. E aqui nós vamos aquecer e colocar as nossas bananas cortadinhas assim. Eu cortei em três, porque as bananas eram meio graúdas, em três fatias, tá certo? Você pode fazer só em duas também. Mas eu gosto ela assim. Mas eu tenho, né? Cada um tem um jeito de fazer, né? É porque essa é bem gordinha, hein? Muito gorda, não sou muito chegada assim. Nem frita direito, né? Nem frita direito, tá bom? E aqui, o queijo eu já fritei. Agora é só deixar fritar a banana, né? É, e vamos montar. Enquanto isso, tá fritando a banana, o queijo eu já fritei. Então aqui nós temos açúcar e canela, já misturado. Canela, 100% canela, porque tem canela que não vem, vem misturado. Então eu gosto mais assim. A mussarela. Já colocamos aqui uma parte, olha, da banana já rovilhada com a canela. Deixa eu cobrir aqui. Esperar assar agora, né? Esperar fritar a banana. E pessoal, nossa banana já está aqui no ponto. Frita. Vamos desligar. E agora nós vamos fazer a montagem da cartola. O queijo já está aqui assadinho. Então vamos fazer a montagem. Aqui eu já havia começado. Um tono foi a forma com manteiga. Um tono foi a forma com manteiga. Com manteiga, eu gosto com manteiga. Ah, com manteiga. Pode ser num refratário de vidro, entendeu? Pode ser nesse de alumínio, porque eu gosto no de vidro, mas o meu de vidro é muito grande. O que está aqui é muito grande. Aí você arruma direitinho assim. Acabou tudo, né? E bota mais a manteiguinha. Oh, delícia! Aí agora vamos com o queijo. A gente vai montar o queijo agora. Primeiro vamos colocar o... O açúcar e a canela. E a canela em cima dessa que você não tem colocado ainda. Certo? Gente, isso fica muito bom. Veja. A gente pode fazer e colocar na geladeira. Cobre com um filme, aquele filme plástico. O papel de alumínio. Você deixa lá na geladeira. Aí se você quiser, só vai tirando a fatia que você vai comer esquentando no microondas. Só para derreter o queijo. Entendeu? Aí aqui acrescenta mais. Panela. E eu gosto de finalizar com mussarela. Se você tiver muita banana, quiser fazer mais alta, você aqui faz uma camada de banana frita. De novo. Fica montando... Repete o processo, né? O processo todo. A gente faz com a lasanha. Entendeu? É... Só tem essas bananas. E... Aí você vai repetindo. Aí ela fica bem alta. Também fica muito boa. Eu acho que fica até melhor. Porque fininha. É porque, gente, só tem a gente aqui. Cada vez que a gente faz um prato, meu filho. Se não der para os vizinhos, a gente vai ficar enorme de gorda, viu? Com esse negócio de fazer receita. Não é, Meli? É. Aí eu entrego aos vizinhos aqui da região. Porque, minha filha, não dá, né? Já estou me achando muito gorda. Pronto. Eu gosto de estar assim. E agora sai no forno. Vai ao forno. Aqui fica um melzinho. Delicioso. Entendeu, né? Quiser fazer mais alta, repete todo o processo. Aí fica uma delícia. Fica mais bonita. Quando for no forno que voltar, aí a gente mostra de novo. Opa, pessoal. Aqui o resultado, né? Ele já tirou do forno. Então, o cheiro aqui. A canela está sobressaindo aqui no cheiro, né? Para vocês verem aqui o resultado. Deixa eu ver isso aqui, tá? Olha para aqui. Olha para aqui. É delicioso essa. Vejam para aqui. Olha para aqui. Hum. 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 muito que vocês tenham gostado da nossa vida nele. E a gente aproveita banana, né? É, pra não estragar às vezes. É difícil o final de semana na casa das pessoas, eu não tenho banana sobrando. É verdade. E aí você fala a quantidade que você quiser. Normalmente banana, quando começa a ficar madura tudo de uma vez, aí pronto. De uma vez. Estraga rápido. Mas é muito boa. Muito bom mesmo. Fiquem aí com essa cena. É bom mesmo. Muito obrigada por participar, por se inscrever, por comentar, certo? E nos diga se fez e se gostou. Isso é importante, né? Se aprovou a receita. Se aprovou. Então é isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.